Já viu o Bata antes de entrar do Ticoteco? Todo tem versão do TikTok, né, velho? Que loiraça, hein? Meu irmão, o cara só quer botar o boneco pra trabalhar, velho. Tá difícil. Eita miséria. Cara, é estranho ver o John Wick, o Ken Reeves, fazer um papel desse. Olha o cachorrinho do John Wick. Nossa, eu nessa idade já tá preocupada com o Instagram, velho. Tá, John Wick sozinho com o cachorro em casa. Já vi esse filme antes. Esse é o Director's Cut do John Wick 1. Essa é a versão feliz, mano, do John Wick. Porque ele tá com a esposa ainda. Pô, você tá maluco, velho. Se eu tô sozinho em casa, eu não quero deixar sem as cortinas tampadas. Imagina, você olha pro lado e tem alguém te olhando, cara. Estão batendo antes de entrar, pelo menos. Nossa Senhora. Aí é difícil, hein? Vai sair com essa roupa na chuva, é f***, né? Deixaria elas entrar. Lógico. Deixaria tomar um banho, fazia um chazinho pra elas. Se quisesse ajuda no banho, ajudava. Se não olhar o histórico de navegação, tá ótimo. Nossa Senhora, meu amigo, essa Ana de Armas é sem palavras. Ah, com certeza, mas elas devem estar mal com frio aí, cara. Uma bebida quente ia ajudar. Elas parecem duas brasileirinhas, velho. Duas brasileiras, velho. Tá doido? Manda tomar banho, cara. Vai sujar o lençol. Nem toalha, é isso. Foi mal. É que aqui tá mais quentinho. Não fica... Não, são abusadas ainda, cara. É a única solução. É. Moças, durmam aí logo, cara. Na pior das hipóteses, vai melhorar a noite. 45 minutos. 45? Demora tanto. Desgança. Ah, eu dormi aí mesmo, f***. Podemos colocar as nossas roupas na secadora por onde? Dormi aí, fica à vontade, minha querida. Pode botar até a roupa íntima também. Deixa eu cair o meu na banheira. Pode acreditar. Se colocar no arroz, ele acaba secando. Caraca, fica a dica aí, chat. Ah, deixa comigo. O cara é mó bom samaritano, velho. Ajudando duas indefesas inocentes, gasosas, assim. Fez um chazinho. O John Wick é muito controlado, velho. Se fosse eu nessa situação, já teria mandado um... Eu quero com você no meio da semana que vem. O cara é um monge. Começar a brincadeira já? O que é isso, mano? Estão em casa elas, né? Estão à vontade. Caraca, meu irmão. Tá tudo bem. A gente comemorou hoje de manhã. Ah, isso é um pouco esquisito já. Eu lembro que uma vez dei pra um modelo... O quê? Pera aí, pera aí. Tá indo muito rápido, moça. Pera aí. Adoro essas cores. Tá muito fácil, hein, cara? Quando é fácil assim... Eu aproveitava suspeitando. É esquisito, velho. Não, quero dizer... É. Acabaram de se conhecer, velho. Agora você tá parecendo mais velho. Bom, parece que o papo aqui é de alto nível, né? Eu queria ver o Coringa que riu ouvindo essa história aí. Coringa não, o Batman que riu, né? Você não ficou com mais ninguém todos esses anos? Durante 14 anos, não. Caraca, 14 anos. Com a mesma pessoa, mano. Nossa. Tá entrando na mente dele já, hein? O que o senhor vai querer de entrada? Mano, pior que toda comissária de bordo é gasosa, velho. Eu nem desconfiaria. Como esse cara tá desconfortável... Ele não percebeu a oportunidade que tem nas mãos ainda. Meu irmão, tinha que fazer um remake desse filme com o Neymar no lugar do... Do Keanu Reeves. É o terceiro álbum. Pô, esse cara é muito fiel, né, bicho? Tem que ter uma... Uma força de vontade absurda, meu irmão. Ah lá, ah lá. Aí é foda, mano. Eu queria ver o cara... Ai, mano. Eu queria ver o cara que quer se manter fiel nessa situação. Não, enquanto ela tá de roupão, beleza. Até vai. Agora eu quero ver se tirar. Troca, troca, mano. Troca logo antes. Vai dar m***a isso aí. É pra trocar, mano. Puta, ele tá gostando, velho. Aí, ó. Tô falando. Ele começou bem controlado. E ele quer fazer um DJ nela. Eu não acho que... Eu vou ter que te dar um jeito. Rapaz, o Uber tá chegando, hein. Alguma coisa... Nossa, aí não dá não, mano. Meu irmão... Nem o Neymar aguentaria, cara. Sinceramente. Nossa. Salvo, salvo. Se a mulher dele perguntar alguma coisa, ó. Calma aí, paizão. Ele nem encostou nela. Encostou um pouquinho, né? Mas escapou. Meninas, as roupas de vocês estão secas. Pô, parece que elas tão brincando ali, se divertindo sozinhas. Mas... Que que é isso, cara? Ah... Como ele é decente. Não olha. Meu Deus, cara. Não era pra olhar, velho. Caraca, mano. O cara para ti. Esse autocontrole. Com essas duas, mano. É o homem mais fiel do mundo depois do Neymar, velho. E ele nem olha, mano. Ah, mano. Aí eu seria o John Wick fácil aí agora. Não dá, mano. Não dá, velho. Infelizmente. Feliz dia dos pais. Cara, cara. Apresentaço de dia dos pais. Isso não é assírio. Ah, mano. Aí eu não sei, cara. Eu não sei se eu ligaria pra polícia, se eu deixava. Depois que ele jorrar o bate-leite, mano. Vai bater aquele arrependimento que é triste, mano. Dói na alma. Na hora é o melhor momento da vida. Depois... Ele tentou. Isso temos que dizer. Mano, ele... Ele tentou muito, cara. Muito. O cara foi um mestre Jedi, praticamente. E eu quase... Porra, eu quase consegui! Mano, ele quase, né, cara? Meu irmão, o cara aguentou muito. Pô, elas tão achando que tão em casa, meu irmão. Caraca, uma noite de César, o que as mulheres já querem tomar conta da casa. Eita! Caralho, meu irmão. Que filmaço. O diretor sabia o que tava fazendo, hein? Já vi que o Evan perdeu o senso de humor. Fora! Porra, o cara come e quer se livrar assim, mano. Caraca, ele foi certinho. Eu acho que dá 20. Com o menor de 15 anos, dá 20. Elas querem meter esse papo de que tem 15. Como podem ser comissários de bordo só com 15? O cara acreditou nisso. Tá que páreo. Caiu na Arapuca. Caralho, deu ele agora, hein, mano. Agora já era, né? Agora só aproveita. Já arrumou o advogado? Minha irmã, ele vai precisar do advogado do diabo pra sair dessa. Será que se ele falar pra polícia? Pô, elas abusaram de mim, dá certo? Elas me aliciaram. Acho que não, né? Mano, pior que pode acontecer um bagulho desse, tá ligado? E nunca, ninguém vai acreditar. Tudo bem, deve ser raro, né? Mas... Mano, o cara teve a noite dos sonhos com duas gasosas lá. E agora vai voltar pra vidinha normal dele com a família. Nossa, mano. E ia ficar uma tensão do caralho dessa casa gigante aí. Eu sou uma pessoa boa. Eu cometi um erro. Eu cometi um erro? Errei, foi moleque. Todo mundo comete erros, cara. Eu cometi, você comete. É isso aí. Mas quando tirou minhas roupas, não deu mais pra fingir. O que que é isso, véi? Cara, que desgraça é essa, véi? Para! Para! Para onde que esse filme tá indo? É, agora virou um filme de terror mesmo. A escultura da Carrie. O cara foi ocupado com a escultura, véi. Cara, olha só o que faltava. Duas malucas invadiram a casa do cara. Ai, meu Deus, véi. Que filme... A atuação do John Wick deixa tudo melhor, véi. Caraca, deixando todas as provas contra o cara, mano. Corrigendo provas. Elas tão achando que são um tipo de justiceiras, véi? Pior que é verdade, mano. Se elas não tivessem procurado o cara, ele tava de boa. O Ken Reeves, ele se esforçou nesse filme, né? Deve ser a melhor atuação do Ken Reeves. Que loucura! Vocês são duas malucas! Percebeu agora? É até estranho ver o Ken Reeves falando tanto assim, véi. Tipo, num filme, porque... Tô acostumado com ele em John Wick. E ele só fala, yeah. Ele cortou o cabelo pra esse filme, merda. É, mano. Se eu fosse ele, eu teria me arrependido tanto. Bom, agora finalmente a Ana vai ficar de armas, né? Eu acho que a Ana de armas tem que ser a nossa Arlequina, hein? Tá bem maluquinha, tá loira. Nossa, elas vandalizaram a casa inteira, meu irmão. Nossa, mas é um imbecil também. Caraca, na moral, eles quiseram fazer o contrário completo do John Wick. Não, esse aqui não vai ser o filme do John Wick, não. Vão fazer o John Burro, o John Pateta. Cara, eu queria tanto saber o que o Ken Reeves acha desse filme, tipo, hoje em dia, né? Alguém tem que entrevistar ele e perguntar, mano. E aquela bomba lá que você fez, cara? Não façam isso. Por favor. O cara ainda tá nessa, mano. Não percebe que as duas são malucas, psicopata do caralho. A cara dele, véi. Mano, o Ken Reeves, ele tentou, vai. Ele fez um massa de comédia, véi. Pelo menos nesse final, né? O resto é desconfortável pra caralho. Ken Reeves, o que você foi fazer da sua vida, meu irmão? Não precisava disso. Será que ele tava precisando pagar, mano? Boleto, sei lá. Eu queria saber a origem dela, Zé. Como é que começou isso? Quando começou? Quem ajuda? A atuação do Ken Reeves não dá, cara. Nossa. Ainda terminou com a música do Clube da Luta. Esses caras... Na moral, velho. Eli Roth, você é um gênio. Meu amigo, você se consagrou como um dos maiores gênios diretores da nossa era. Where's My Mind era só do Clube da Luta. Agora eu vou ter que associar essa música a essa merda desse filme lixo, véi. Ai, meu Deus. Não, pera aí. O que ele fez? Ele deu like? Meu Deus, ele deu like, caralho, véi. Que humor, chat. Vou até aqui mandar. Pera aí. Isso aqui merece. Tá, esse final o diretor conseguiu emplacar uma comédia, vai. Como é que dá zero agora, mano? Com esse musical no final. O cara se empenhou verdadeiramente. Ah, a mulher chegou. Puta merda. Bom, tomara que ela acredite nele, né? Festinha 3. E aí E aí E aí E aí Obrigado.